E aí galera, tudo bem? Eu sou o Felipe Andreoli, estou aqui no meu canal do YouTube para fazer uma coisa completamente diferente de tudo que eu já fiz, que é o seguinte, eu vou dar algumas dicas para vocês, na verdade esse é um tutorial, sobre como você montar o seu próprio patch bay para o seu pedalboard. Se você está se perguntando o que é um patch bay de pedalboard, eu já te explico. Você tem no seu pedalboard entrada, então no primeiro pedal da sua cadeia você tem entrada, no último pedal você tem a saída, certo? Então você entra com o instrumento, sai com o instrumento. Muitas vezes quando a gente está usando um looper switcher, ou um seletor de efeitos como o Boss ES8, o que a gente quer fazer é deixar os cabos todos conectados, sempre, entendeu? Para você não ter que toda hora estar enfiando um cabo no meio dos pedais, às vezes está de difícil acesso à entrada, ou vamos supor que você quer começar a sua cadeia num pedal que está no meio da pedaleira e quando você vai montar é um problema enfiar o cabo ali no meio. Seja como for, o que esse patch bay faz é colocar em um lugar só, em uma caixinha só, a sua entrada e a sua saída, e você pode ter até mais entradas e saídas, vamos supor que você use o sistema de loop do amplificador, então você pode ter o in, out, send, return, ou seja, uma caixinha com quatro vias. Então o patch bay eu vou montar com o seguinte, isso aqui é uma caixinha chamada Hammond, certo? Nada a ver com o teclado, é o nome da empresa que faz. É uma caixa de alumínio que é normalmente vendida para fazer pedais. Então vocês vão reconhecer esse formato aqui de várias empresas, né, vou mostrar aqui para vocês, ó. Existem várias empresas que usam essa caixinha pronta e montam seus pedais aqui dentro. Eu assisti um tutorial aqui mesmo no YouTube, ensinando a fazer um patch bay com essa caixinha, e é o que eu vou replicar aqui hoje para vocês. Por que que é legal? Porque essa caixinha é de alumínio, super leve, ao mesmo tempo super resistente, né, e ela vem pronta para ser pintada, certo? No final do meu projeto aqui eu vou pintar ela de preto. Então o nosso ingrediente principal é essa aqui, ó, tem o nome dela aqui dentro? É uma Hammond 1590B, dá para ler aí, ó. Está vendo? Vou mostrar aqui também. Certo? Então lá vem a caixinha, a tampa e quatro parafusos para você fechar. Do que mais a gente vai precisar para esse projeto? A gente vai precisar dos jacks, certo? Eu comprei seis jacks Switchcraft estéreo, certo? Por que estéreo? Não necessariamente eu vou usar essas vias em estéreo, ou seja, com cabos estéreo. Mas você pode, né? E como eu não sei quais são as aplicações futuras que eu vou ter para esse projeto, eu resolvi fazer estéreo para que eu possa no futuro expandir e usar da maneira como eu quiser. A princípio eu vou usar somente in e out, porque no caso do meu pedalboard, o S8, que é esse controlador de pedais, fica bem no meio da pedaleira, certo? Então fica difícil de estar enfiando o cabo, tirando, e tanto a saída como a entrada são de difícil acesso. Então eu vou fazer um in e um out e vou deixar uma terceira via de reserva para quando eu puder usar sistemas estéreo, certo? Como o S8 tem saída estéreo, e eu uso o Boss SY300 e o Eventide H9, que são pedais também estéreo, eu posso, em algum momento, mesmo numa gravação, me aproveitar disso para sair estéreo da minha pedaleira. Então eu já vou deixar, na verdade, um in, que é onde vai entrar um instrumento, e dois out. Poderia ser usado de outra forma, poderia ser usado para colocar dois in, certo? Então vamos supor que você tem dois instrumentos que você pretende conectar no seu pedalboard, e uma saída, você deixa dois in e um out. E você poderia também, nessa caixinha aqui, eu medir, é possível fazer ela com quatro vias, mas no meu caso não vai ser necessário, então eu vou fazer com três vias mesmo. Então, tá lá, caixinha, jacks, nesse caso são Swiftcraft, tem outras boas marcas de jacks que você pode encontrar no mercado, certo? Aí você vai precisar de brocas para metal de tamanhos variados, certo? Eu já vou explicar por quê. Olha aí. Então, tamanhos variados, e o mais importante é que a broca mais, de maior espessura, seja uma broca de 11 milímetros. Por quê? Porque eu medi aqui a circunferência da parte do jack que fica presa na caixinha e ela tem 11 milímetros. Na verdade, um pouquinho mais, mas a gente consegue fazer um buraco de 11 milímetros, é mais que 11 e menos que 12. Então é mais fácil a gente fazer um buraco de 11 e aumentar do que fazer um buraco de 12, que não tem como diminuir. E essa é uma broca, como eu já disse, específica para metal. Isso é importante porque as brocas tradicionais não aguentam a tração com o metal, certo? Então, não custa caro. Você pode encontrar em qualquer loja de ferragens e bebidas. Isso aqui, isso aqui é até engraçado, isso aqui é uma herança do meu avô, eu não faço ideia do que seja isso aqui. Com certeza é uma ferramenta relacionada com alguma coisa que devia fazer furos, como uma furadeira, mas ele tem uma ponta de parafuso, um negócio meio estranho, que eu vou usar para quê? Para fazer o ponto inicial do meu furo, certo? Porque às vezes quando você vai perfurar numa superfície lisa como essa aqui, a broca escapa, vai para todo lado, você pode até se machucar. Então eu vou fazer um furo inicial e vou vir gradativamente aumentando as brocas, certo? Para fazer com que o buraco se expanda sempre uniformemente, para que não fique tudo torto no final. Eu espero, certo? Eu não tentei fazer isso antes, vocês estão vendo pela primeira vez e vai ser uma grande aventura. A gente vai precisar também de fios, para quê? Para soldar os jacks uns nos outros. Eu não sei nem se eu vou filmar eu soldando, porque eu sou tão ruim de solda que acho que eu vou passar vergonha. Mas pode ser, não sei. Se eu estiver animado, se eu estiver empolgado, eu vou filmar. E esse cabo aqui é um fio elétrico específico para áudio, mas eu acredito que qualquer bom fio elétrico sirva para transmitir um bom sinal de áudio. Isso é importante porque você está usando lá um monte de cabos caros na sua pedaleira, no meu caso são cabos Planet Waves, que são cabos caríssimos. Não vai ser justamente na hora de você entrar e sair com o seu sinal, que você vai usar um cabo barato. Então, esses cabos aqui, eles são usados para fazer conexões internas de pré-amplificador dentro do circuito. Certo? Esses cabos foram enviados para mim pelo pessoal da Seymour Duncan. Eles não faziam ideia de que eu ia usar para isso, mas agora eles vão provavelmente ficar sabendo. Ok? E aí vocês estão vendo aqui um tubinho de cola. Ok? E para que o tubinho de cola? Eu fiz no computador esse template, esse molde aqui. Certo? Então o que eu fiz? Eu peguei as medidas aqui da lateral da caixa. Joguei no computador. Ok? E isso eu vi o cara fazendo no tutorial, achei uma excelente ideia. Fiz no Photoshop, mas pode ser em qualquer programa mais simples, até no Word. A distribuição de medidas que eu gostaria que os jacks ficassem, bem no centro aqui, né? Dessa parede. Então eu vou colar esse papel aqui, para fixá-lo e poder fazer os furos seguindo este padrão. Ok? E uma coisa que eu achei bem bacana, que o rapaz fez no tutorial também, é o seguinte. Eu vou pegar uma fita crepe. Fita crepe. E vou cobrir a minha caixinha, para evitar que ela risque, quando eu estiver furando. Por mais que eu vá pintar depois, eu achei uma boa ideia fazer isso aqui. Então eu simplesmente vou fazer isso. O que eu vou estar manipulando aqui, eu não vou querer que risque, ok? O cara fez bem mais caprichado que eu, certo? Eu sou bem mais largado do que ele. Mas está aí. Outra coisa também, como eu vou colar o papel com o meu molde aqui em cima, né? Na verdade eu estou percebendo agora que eu devia ter feito dois, porque eu vou furar dos dois lados. Mas tudo bem. Vocês vão esperar um pouquinho depois, eu vou lá imprimir. Então eu posso colar em cima da fita crepe, depois arrancar a fita crepe e não vai ter o menor problema. Então deixa eu colar aqui. Minha esposa me deu uma cola entupida. Vou tentar centralizar bem aqui, certo? Não precisa colar muito bem colado, não. Só o suficiente para ficar no lugar. Olha aí. É assim que fica. Certo? Mais uma vez eu repito, é a primeira vez que eu faço isso. Então se der errado, vocês estão me acompanhando aí, vocês estão vendo o que está acontecendo. Ok. Agora eu vou, então, com o martelo, que está bem aqui. Fazer furos bem no centro dessa marcação. Olha aí. Faz só um furinho para a broca ter um ponto onde começar. Certo? Certo? Agora a gente vai pegar, então, a broca menor, certo? Vou pegar aqui o meu chave de mandril, certo? Se você é menor de idade, por favor, peça auxílio a alguém mais velho. Se você é prudente, use um óculos de proteção para fazer isso. Eu vou fazer sem mesmo, porque eu estou sem no momento. Mas é a recomendação que eu dou a todos vocês de segurança. Sempre tenha um responsável do seu lado. Se você for responsável o suficiente, então está tudo certo. Só busque se proteger. Ok. Então essa é a minha broca mais fina. Agora eu vou começar o furo, então. Ok. Então eu vou começar o furo, então eu vou começar o furo, então eu vou começar o furo. Então, ok. Fiz os primeiros furos, certo? Dá até uma rasgada no papel aí, deveria ter colado melhor, né? Tudo bem. E venda e aprendendo. Vocês não vão cometer o mesmo erro que eu. Agora eu vou trocar a broca para uma broca um pouco maior. Cuidado quando for tirar a broca, porque ela sempre fica quente, certo? Eu vou passar direto para esse tamanho de broca aqui. Agora eu comecei com uma broca número 3. Agora eu vou passar direto para uma número 6. Então eu fiz aqui. Então eu fiz aqui. Aumentei um pouco os furos. Vou seguir. Importante segurar bem firme a caixinha, certo? Pra que ela não gire enquanto você tá furando Bom, agora eu furei com a broca de número 8 E vou partir pra 11 porque eu não tenho mais nenhum intermediário Então eu vou direto pra ela Nossa, essa aqui quase não entra Agora eu vou até levantar aqui E eu acho que eu vou pegar alguma coisa pra proteger a minha mão Peguei uma toalha aqui Pra proteger a minha mão de qualquer Ricocheteio aqui Isso aí Resolvi fazer um lado primeiro pra ver como é que fica Antes de partir para o segundo lado Então Como vocês podem ver Os três furinhos Ficaram bastante uniformes Certo? Olha aí Agora eu vou testar Um dos jacks do lugar pra ver como é que ele fica aqui Perfeito Ó Entrou certinho Certo? Ele tá com uma mínima folga Ou seja A hora que eu apertar ele aqui com a Com a rosca Ele vai ficar bem firme no lugar Então Tudo certo Agora eu vou concluir então Fazer o restante da Do trabalho sujo E a gente já se vê Bom Imprimir mais um Certo? Mais um molde Vou recortá-lo aqui Não precisa ser ultra preciso Não precisa ser ultra preciso Vamos lá. Bom, ok. Furei, então, os dois lados da minha caixinha. O acabamento não parece estar perfeito. Agora eu vou tirar essa fita aqui para sentir o drama de verdade. O que aconteceu? Faz muita sujeira, então é bom dar uma aspirada mesmo. Ah, não. Estou bem decente. Estou bem decente. Agora, vamos ver. Olha aí, olha que beleza. Ó. Me parece que ficou bem decente. Certo? Então, os furinhos. Deixa eu ver. Agora eu vou testar. Aqui o tamanho para ver se deu certinho. Deu. Deu certinho. Deu certo, deu certo e deu certo. Então, sucesso. Sucesso. O que eu vou fazer agora, então, é colocar as pecinhas no lugar. Certo? E depois eu vou rosquear aqui. Então, é assim que ela vai ficar por dentro. Certo? Depois que eu fechar, ela vai ficar dessa forma aqui. Eu percebi agora, que se elas não estiverem muito retinhas, a tampa não fecha. Então, o que eu vou fazer, vou pegar um alicate e cortar um pouquinho aqui dessas abinhas aqui. Eu deveria ter feito o furo mais embaixo. Fica a lição para quem for fazer isso em casa. Não faça no meio da caixinha, porque essas abas são bem grandes. Certo? Ficou super bonito, tudo simétrico, mas não funciona. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar um alicate de corte. Olha aí. E, na verdade, em vez de cortar, olha aí, dá para dobrar elas para o lado. Então, eu vou dobrá-las. E, na verdade, em vez de cortar, olha aí, dá para dobrar elas para dobrar elas para dobrar elas para dobrar elas. Agora sim, olha aí, fechou perfeitamente. Nesse ponto aqui, seria só uma questão de colocar os parafusos. Certo? Antes disso, é claro, a gente vai ter que soldar esses fios aqui. E, antes de soldar esses fios, a gente tem que pintar. Eu gostaria de pintar essa caixinha, certo? De preto. Eu comprei uma tinta spray preta. Vou mostrar para vocês. Esse aqui, olha. É uma tinta própria para metal. Certo? Então, eu vou, depois, pintar ela e soldar. A solda vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai simplesmente ligar um polo desse lado, certo? Com um polo desse lado. Um polo desse lado, com um polo desse lado. A gente quer, então, fazer essas ligações em X. Não estou mostrando, né? Então, a gente vai fazer essas ligações em X, né? Sai daqui, entra aqui. Sai daqui, entra aqui. Sai daqui, entra aqui. E assim por diante. De modo que a gente tenha todas as conexões estéreo. Porque, mesmo que a gente for usar como um mono, é importante que a gente tenha as ligações estéreos. Se no futuro você quiser, você pode utilizar também. Ok? Bom, o meu trabalho aqui está concluído. Certo? Agora eu só vou pintar e não vou filmar essa parte. Mas eu queria, então, mostrar para vocês a confecção básica dessa caixinha. Se eu quisesse, eu poderia usar ela assim mesmo, sem pintar. Não é feia, né? Poderia pôr adesivos, poderia... sei lá. Mas eu vou pintar, então, para ficar mais bonito. E vou soldar depois. Vocês não precisam ver a solda. É tudo muito simples. Confiem em mim. Tem um monte de tutoriais de solda, com certeza, aí no YouTube. Assistam, que vocês estão melhor que eu. Sou muito estabanado, muito desastrado. Vou me queimar, vou fazer sujeira, botar fogo na casa. Então, vou deixar vocês nas mãos de profissionais. Certo? Espero que vocês tenham gostado. No futuro, quando eu estiver montado na minha pedaleira, eu vou mostrar para vocês o funcionamento. Eu vou fazer um tour completo da minha pedaleira, do meu pedalboard. Certo? E aí eu vou mostrar para vocês, então, o funcionamento da caixinha. Super simples, né? In, out, out, ou in, in, out. Você que manda. Certo? Então, valeu, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.